Gente, trazendo a grande novidade, já vem um tempinho que o Vanetica Caseiras não fazia um grande sorteio e hoje eu tô aqui pra falar pra vocês, né, do grande sorteio que a gente vai fazer dia 8 do 9 no Alvivas, 4 da tarde, vai ser 3 sorteios individual, então você tem 3 chances de estar ganhando a gente vai sortear, gente, uma forma de silicone pra sabonete maravilhosa que é a mais famosa do site, é o todo mundo, é campeão de venda, né, e todo mundo quer ganhar esse aqui, gente, com o formato da abelhinha em alto relevo, deixa seus sabonetes luxo, puro e dá pra sabão também, então vai ser sorteado aqui, as forminhas, as famosas da MVM Dicas Caseiras as forminhas pra sabão, vai ser sorteado essas 20 forminhas aqui, dá pra você fazer muita receita né, pra sua economia ou pra vender, e você tendo aqui já as forminhas, vai ser sorteado a postila do canal, só pra sabão em barras, com 20 receitas exclusivas, tem receitas que você faz hoje e vende após 3 dias, não precisa de processo de cura, então vai ser 3 sorteios individual, tá então você tem 3 chances de estar ganhando, né, um desses prêmios aqui, do grande sorteio dia 8 e 9 às 4 da tarde, não ouviu, mas como fazer pra participar, gente? a gente colocou, né, como eu já havia falado pra vocês, que os seguidores do Vânia Dicas Caseiras agora pra frente vão ser os apoiadores, você pode comprar um valeu de mais de 2 reais aqui mesmo esse vídeo, tá, vai aí, tá aqui, ó, Vânia, você tá assistindo o vídeo aqui embaixo tá compartilhar, remix e valeu demais, você clica no valeu de mais e compra, né, um valeu de mais de 2 reais já vai aparecer pra gente a tarde aqui com seu nome, fala, ah, Vânia, eu vou comprar 20 reais do valeu de mais, você vai ter chance, né, comprou 10 reais, você compra por 5 vezes você tem 5 chances de ganhar, se você comprar 10 vezes de 2 reais, você vai ter, né, 10 chances aí você gastou 20 reais, então dá pra, né, todo mundo participar, a gente colocou um valor bem baixo que é de 2 reais, dá pra todo mundo, quanto mais você quiser, fala, ah, Vânia, eu vou fazer 20 reais direto a gente vai ver quanta chance lá que você tem, tá bom, ah, eu vou fazer 30 reais direto pode também, mas se quiser fazer de 2 em 2, como vocês preferirem, tá, então todo mundo que fizer um valeu de mais já vai aparecer aqui pra gente, a tarjinha, né, então entra um tanto de vezes, fala, ah, Vânia, mas eu não tenho um cartão de crédito pra passar, pode passar de outra pessoa da sua família, o nome vai sair lá pra saber se eu for sorteado, vai entregar o prêmio pra você, né, então dá toda a possibilidade de todo mundo entrar aqui, fazer um valeu de mais, gente, mas pra entrar no sorteio somente com valeu de mais porque a nova ferramenta da plataforma, tá bom, foi passada aqui pra todos os criadores e a gente vai dar esse mesmo grande, porque só essa apostila aqui, quem ganhar ela, essa apostila custa 110,90, foi muito bem elaborada, uma apostila que dá pra ganhar muito dinheiro tem seguidora que tá, já adquiriu essa apostila no WhatsApp de vendas, tá vendendo barra de sabão tirada dessa apostila de 7 reais, é aquele sabão que vira vidro puro é um sabão de luxo, de alta qualidade, um sabão altamente, ecologicamente correto que dá pra vender com 3 dias, Plastify, que é o sabão, um dos melhores do canal só ela custa 110,90, já pensou, você com 2 reais, ganhar uma apostila que vale 110,90 as formas da MVM, vocês sabem, a MVM vai enviar a forminha pra você e vai pagar o frete, porque de repente você mora aí, mora num lugar muito longe vai o valor da forma e mais o frete que a MVM vai pagar pra tá chegando aí na sua casa a forminha ali também, pra sabão, né, além do custo dela, tem um frete que é muito caro a MVM vai custear também, vai tá saindo, né, da MVM chegando aí na porta da sua casa correr entregando na sua mão, então é um grande prêmio, gente, ó entra bastante, faz o Valeu Demais, não tem como errar, você tá aqui, ó, abaixo, tá lá compartilhar, remix, você passa o dedinho pra frente, tá o Valeu Demais já clica no Valeu Demais e faça quantas vezes você quiser falar, mas já quero fazer direto, eu vou fazer uns 50 reais o diretor do canal vai ver, tá, porque chega pra gente na hora, a tarde aqui e a tarde vai tá tudo nos comentários aqui desse vídeo a gente vai baixar esse vídeo e o sorteio vai ser por aqui, tá bom? os três sorteios, então você tem três chances de ganhar um dos três prêmios aqui do grande sorteio, gente, ó recapitulando, dia 8 do 9, às 4 da tarde aguardam todos vocês aqui pra esse grande sorteio entre o canal Vânia Dicas Caseiras e o parceiro maravilhoso a MVM Artigos Essências eu aguardo todos vocês beijo no core, gente, até mais